Meus amores, estou aqui na Casa Bahia e vou aproveitar e mostrar algumas coisas aqui para vocês. Muita coisa muito linda aqui, como essa mesa posta aqui, ó, linda. Vendo, gente? Esses pratos lindos aqui. Temos essa aqui, mais simplesinha aqui. gente mas também muito bonitinha essa aqui também com esses pratos lindos na mesa olha aqui essa aqui eu amei essa aqui essa aqui ó tá linda linda essa mesa aqui de seis cadeiras 24 vezes 169 aqui também tá muito linda aqui esses pratos aqui tá lindo olha esse sofá como tá lindo lindo né essa mesa de canto também ó muito linda também essa mesinha de canto mostrar pra vocês também tem outro sofá aqui ó de outros modelos olha essa aqui sofá de dois e três lugares e aí também tem esse raque aqui muito lindo eu sentei no sofá para mostrar o raque o raque tá de frente com o sofá é tão bonitinho a cor é linda é um verde verde é um verde bem bonito olha como ele é lindo chega dá vontade de trocar o meu já tá lindo ele e a vista é 479 gente olha o sofá olha esse sofá que lindo e aí e aí tem esse de três lugar pra você que tem uma sala espaçosa muito lindo ele muito mesmo muito lindo e o de dois lugares você quiser comprar os dois né dois e três lugares ó esse aqui é linda e esse de três muito chique muito chique muito lindo mesmo e aí eu amei chega dá vontade de trocar tudo que você o seu sofá e aqui também tem um raque aqui que é igual o meu igual de lá de casa tá igualzinho meus amores ó isso aqui é igual mesmo ele tá 579 a vista 579 e é isso gente e tem aqui também essa cadeira aqui e a vista 649 e 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 ele é retrato esse aqui ó esse sofá aqui eu não mostrei eu não mostrei eu puxei ele ele é um retrato enorme ó é muito grande mesmo bem maior que o meu lá em casa é grande o e e e e e e e e Olá, meus amores, como ele é lindo. Vou puxar o outro. Subi aqui no primeiro andar, pra olhar aqui. Aqui em cima tem cama, guarda-roupa, sofá também, né? Nas cadeiras. Aqui. Esse modelo aqui, 679. A vista. A mesa, eu mostro, tem essas duas mesinhas de canto aqui. Ela é linda. O rack lá embaixo, que eu tava mostrando pra vocês, é dessa cor. Um verde. Essa poltrona, também verde. Um verde bem bonito. Como ela é linda. 149. Essa maior. E 129. Essa menor aqui, ó. Mais baixinha. Essa aqui, como é linda também. Essa cor, tá linda essa cor aqui. Poltrona Paris. 849. Eu acho que essa aqui é mais cara por conta, porque ela é giratória. E os pés dela, ó. É de inox. Mas é muito bonita também. Muito linda e confortável. Encontrei esse guarda-roupa aqui também. Eu achei ele bonito. Ele tá saindo 1499 à vista. 1500, né? Ó. Ele é bonitinho. Ele é enorme. Ele tem... Ele tem... Por dentro, ele é espaçoso. Olha ele por dentro. E é muito espaçoso por dentro. Guarda-roupa de quatro portas. Deixa eu fechar aqui. Eu vou mostrar o outro lado. Por dentro. Como ele é espaçoso. Ó. Tem essa prateleira aqui. Eu tô mostrando de cima pra baixo. Essa prateleira. Uma. Aí eu vou descendo. Duas. Espaçosíssima. Duas. Três. Tá vendo, meus amores? Como ele é. Ele é bem fundo por dentro. Cabe bastante roupa. Bastante coisa mesmo. Aí tem aqui três gavetas enormes. Ó. Porque não dá pra abrir direito. Porque tem uma coisa aqui atrapalhando. As madeiras aqui, né? Aí são três gavetas. Também muito grande. Espaçosa. E tem esse espaço aqui embaixo pra guardar sapato. Gostei muito. É um guarda-roupa de quatro portas. Esses aqui de casal é que é muito bonito. Olha, meus amores. Muito lindo. Espelho na frente. Bem grande esse aqui. Bem espaçoso. É isso, gente. Vou encerrar o vídeo por aqui. Tô indo pra casa agora. Tô indo pra casa. Espelho na escada aqui. E tô encerrando o vídeo agora. Espero que vocês gostem do vídeo que eu fiz hoje. E é isso, meus amores. Até o próximo vídeo. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva. Deixe seu like. E ative o sininho, meus amores. Tá bom? Pra quando eu enviar vídeo novo, chegar... Chegar pra você, tá bom? Tchau. Fique com Deus.